E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Desafio Relaxante de Domingo, porque domingo é dia de relaxar e não de se estressar. Peço logo que se inscreva no canal, porque todo domingo tem um desafio bem tranquilo aqui para você. No vídeo de hoje, a gente tem 8 mais 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. O maior erro é fazer esse 8 mais 2. Quando você fizer 8 mais 2, vai dar 10. Aí, multiplicado aqui por 2, 10 vezes 2 dá 20. Aí, dividido aqui por 2, 20 dividido por 2 dá 10. Vezes esse 2, vai dar 20. Aí, você vai marcar a alternativa A e isso está errado. Não podemos fazer essa soma aqui primeiro. Outro erro bastante comum que acontece é, ainda assim, fazer essa soma primeiro. 8 mais 2 dá 10. Multiplicamos aqui por 2, que vai dar 20. E aí, depois, a gente divide por 2 vezes 2, que dá 4. Então, 20 dividido por 4 é 5. Alternativa B também está errado. Nesse caso, a gente somou esses dois que não pode e não obedecemos à ordem das operações. Então, a gente errou isso daí. Agora, imagine que você não fez o 8 mais 2. Você colocou aqui bonitinho o 8. Somou, aí fez 2 vezes 2 dá 4. Dividido aí por 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ficar 8 com mais 4 dividido por 4 é 1. 8 mais o 9, marcou a letra C, também está errado. Por quê? Dessa vez, aqui você fez certinho. Porém, você não cumpriu a ordem das operações. Agora, se a gente vai fazer o correto, você vai entender o que a gente está errando. Então, vamos lá. Você tem o 8. Tem que somar com 2 vezes 2, que dá 4. Depois, tem que dividir por 2 e depois que multiplica por 2. Você tem que seguir essa ordem aqui. A divisão apareceu primeiro. Entre a divisão e a multiplicação, o que aparecer primeiro é o que você faz. Então, a gente tem 8 mais 4 dividido por 2 é 2. E agora sim, você vai fazer o 2 vezes 2. Então, vai ficar 8 com mais 4, que é 12. Alternativa D. E aí, galera? Vocês acertaram? Erraram? Deixa aí nos comentários, curta o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal. E até o próximo domingo com mais um desafio relaxante para vocês descansarem um pouquinho.